Ideias feitas com o Alberto Gonçalves, o tema da governabilidade entrou na campanha e não mais dela saiu. Alberto, queres olhar aqui para os acordos à direita e à esquerda. Olá. Olá, Vanessa, boa tarde. Sim, numa altura em que a própria esquerda já tinha largado a questão, que no fundo era uma boa parte da sua campanha, era naquilo que consistia boa parte da sua campanha, a questão das supostas alianças ou acordos secretos ou menos secretos do PSD com o Chega, já nem a esquerda acreditava nisso, porque o doutor Montenegro tem dito que não fará, portanto, se ele diz, uma pessoa acredita, e a esquerda parece ter acreditado. Mas, como isso encostava para o canto político ou para o canto da atualidade do doutor André Ventura, o doutor André Ventura resolveu inventar ou confessar ou divulgar, eu não tenho meios de saber, a verdade, umas conversas com figuras de relevo, dizia-lhe, do PSD, que confirmavam que estava em curso um plano para o PSD no pós-eleições, se aliar ao Chega, correr com o doutor Montenegro, eventualmente, e assim mais umas coisas. Ora, isto foi o suficiente para a esquerda retomar outra vez o tema, ou seja, estão a ver, o PSD, afinal, vai se aliar com o Chega, está em curso aqui, estão em curso movimentações, divulgadas por André Ventura, que a esquerda acusa constantemente de ser um mentiroso, não dizer uma única verdade, mas, nisto, a esquerda acreditou piamente naquilo que André Ventura disse à esquerda, e aqueles comentadores que são contratados pelas televisões para ocuparem os lugares, supostamente, de pessoas mais à direita, mas que normalmente fazem sempre, ou quase invariavelmente, o jogo, o jogo da esquerda e do PS em particular. Quando, finalmente, se percebeu quem eram as tais figuras de relevo do PSD com quem o doutor Ventura tinha falado, a única figura até agora a ter, que eu tenha visto, que tenha reconhecido, que falou com o doutor Ventura a propósito dessas negociações entre o PSD e o Chega, é aquele senhor que comentava futebol na televisão, o Rui Gomes da Silva, um senhor que fora do futebol e do Benfica e dessas coisas da bola, eu presumo que não seja conhecido sequer por meio por cento dos portugueses. Acho que ninguém o relaciona com o PSD hoje, com a política em geral, e muito menos ninguém lhe atribui importância dentro do PSD, desde logo à atual direcção do PSD, que não parece que reconheça o doutor Rui Gomes da Silva, acho que sim, é o nome é esse, que lhe reconheça qualquer credibilidade para falar, legitimidade para falar em nome do partido. Portanto, a história ficou por aí, embora para a esquerda a história dar jeito e, portanto, vai continuar a ser alimentada para o lado razoável, para o lado daquilo que faz sentido, e vão continuar a dizer, a mostrar, a apontar o dedo aos acordos e às alianças que o PSD, ou seja, o doutor Rui Gomes da Silva, tem conchega para o dia seguinte às eleições. Agora, tudo isto leva-me só a pensar num ponto, é que a esquerda continua a determinar quem pode fazer alianças e com quem na sociedade portuguesa, e no espectro político português, e no espectro documentário político português. Ou seja, todos nós sabemos que o Pedro Nuno Santos, se precisar, se puder, se isso lhe for conveniente, se as circunstâncias se o ditarem, fará acordos, alianças, pactos, toda a espécie, toda a sorte de casamentos com os três partidos, que no fundo são partidos comunistas, o próprio, o PCP, o Bloco de Esquerda e o LIVRE, pronto, que é ali uma espécie de px-back, mas que ideologicamente não está longe dos dois anteriores. Ou seja, o PS pode fazer estas alianças com todo à vontade, com partidos que, a meu ver, são antidemocráticos, tais como para a esquerda o Chega é um partido antidemocrático, eu acho que tenho direito, e os factos parecem, julgo eu, que me dão alguma razão, de achar que o Bloco de Esquerda, o PCP, o LIVRE, não tivemos ainda a experiência propriamente, mas que são partidos antidemocráticos, e não há problema nenhum em o PS se aliar com esses partidos, não vejo os comentadores escandalizados a denunciar esses pactos, esses acordos, essas alianças, que são mais que evidentes, que vão acontecer, se se proporcionar a necessidade que elas aconteçam. Agora, à direita é tudo muito complicado, independentemente dos méritos ou de méritos do Chega, e dos méritos e de méritos do PSD, com certeza, mas no caso é o Chega aqui que está em jogo, acho que o PSD não tinha sequer que comentar estas coisas, nem. Eu sempre fui contra as linhas vermelhas e as cercas sanitárias, e o não é não, num quadro, num contexto, em que a esquerda não é obrigada a demacar-se de ninguém. A esquerda possa, já falei aqui várias vezes no Ideias Feitas, o Pedro Nuno Santos, o doutor Pedro Nuno Santos, podia-se aliar aos canibais da Ilha Sentinela, e ninguém levaria a mal. Acham que tudo é normal, desde que seja a esquerda a legitimar. Ora, a esquerda não legitima que o PSD se alie ao Chega, e depois toda a gente segue essa cartilha, toda a gente alinha nessa ortodoxia. E este desvio, este desequilíbrio na forma como se vê política em Portugal parece uma das grandes causas para nós sermos como somos na política e naquilo que transborda a política, depois no resto, na economia, na cultura, na sociedade, etc. Acho que esse é uma espécie de ponto central, de nervo essencial para definir muito daquilo que nós somos hoje em dia. Os falsos acordos da AD e as alianças reais do PS é o título do Ideias Feitas de Hoje, do Alberto Gonçalves. Nova Crónica amanhã, Alberto. Até lá. Até amanhã, Vanessa. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã.